eis que chega a ele direto do planeta de asgard thor o poderoso olha aí está logo logo estava está estreando nos cinemas a nova nova película do thor e independente disso foi que eu resolvi fazer essa peça aqui totalmente artesanal é só em homenagem a esse cara e que pra mim esses dias estava pensando qual o personagem dos avengers com mais acho legal e realmente o que é o mais que eu prefiro realmente eu cheguei à conclusão que é o thor realmente o tor é o é o realmente o que mais me chama atenção em pela história dele pelo o visual realmente pela postura tudo realmente um torço fosse escolher o avenger mais legal seria ele e o pantera negra também foi muito legal e olha que é boa ideia vou fazer futuramente 11 uma peça homenageando o pantera negra olha só que legal que ficou essa peça aqui eu tenho dois minutos para falar dela e essa peça é realmente mais uma das pelas peças que eu faço totalmente utilizando material reaproveitado e totalmente construído à mão essa peça totalmente construído à mão desde o começo dela olha só estamos aí nos detalhes aí foi muito legal ter feito essa peça aqui porque é foi feita a mão né e os utilizando o mínimo possível de uma de energia quase nada de energia elétrica foi tudo na munheca mesmo na raça e o tor está aí e logo logo as imagens doutor vão estar em detalhes no nosso blog o blog está na descrição que é onde já tem algumas imagens alguns trabalhos que eu tenho feito lá e a nossa ideia aqui como eu falei é usar materiais reciclados e reaproveitados e eu queria que vocês comentassem o que vocês acham é claro né se vocês acham legal essa ideia de utilizar reaproveitar materiais para fazer arte ou então artesanato olha os detalhes do nosso tor poderoso tor segurando seu martelo inconfundível inquebrável ok nossos dois minutos acabaram vamos aqui embora e eu deixo vocês aí com a imagem do tor e comentem se vocês acharam legal a idéia de reaproveitamento um abraço para o que eu não conheço e estejam online defendendo a galáxia ou não tchau